Em 2018, armário não é lugar de prato. O lugar agora é na parede. Quem se lembra da decoração da casa da sua avó? Aqueles pratos pendurados na parede. É isso mesmo. Hoje eu vou dar essa utilidade para os pratos na decoração. E sabe aqueles pratos sem graça, sem cor, sem nada que a gente tem aí em casa? Então, é esse mesmo. Nós vamos utilizar a técnica da decopagem. Você vai precisar de uma cola para decopagem em gel. Você vai passar ela com aquele rolinho. Então, você passa em todo o prato na parte de trás. Você vai utilizar os guardanapos de decopagem. Você vai encontrar esses guardanapos em lojas de artesanato. Então, ele tem três folhas. Você vai tirar essa primeira folha branca e depois ainda tem a segunda. Você tira a segunda folha. E é só aplicá-lo sobre o prato. Ele vai ficar com algumas dobrinhas. Isso é super normal. E para ficar mais fácil a aplicação, você pega um saquinho e vai passando sobre o prato. Tenta tirar o máximo que você conseguir das dobrinhas. Ah, se você for utilizar um prato raso, ele não vai ficar com tantas dobras quanto esse prato fundo. Espere secar e depois você vem com uma lixa. Aquela lixinha de unha e vai tirando todo o restante do guardanapo que não está colado no prato. Ah, mas não passe tesoura, nada assim. Utilize a lixa porque ela é bem delicada e ela vai tirando perfeitamente, dando um acabamento. Agora é a vez da tinta. Eu passei a tinta branca. Se você quiser passar uma outra cor, eu aconselho a primeiro passar uma base branca, a tinta branca, e depois você passa uma com cor. Então, passe novamente, sempre utilizando o rolinho para dar um acabamento bem melhor. Espere secar a tinta e passe o verniz. O verniz incolor. O verniz incolor, ele é branco na hora que você passa, mas depois do trabalho feito, ele fica transparente. Esse daqui, eu apenas dei o acabamento com verniz. Então, ele deu um aspecto um pouco diferente, ele ficou um pouco mais transparente do que passando aqui a tinta branca. E existem vários tipos de técnicas de decopagem e essa foi a que eu achei de acabamento mais legal, a que eu me adaptei melhor. E você também pode estar utilizando esse tipo de técnica em outros produtos, né? Em outras peças de vidro, né? Que dá esse ar de transparência. Fica bem legal numa taça, em algumas travessas, bandejas e vidro. Eu acho que fica bem legal, dá um estilo super diferente e é uma coisa super barato, né? É uma decoração super em conta, você não gasta quase nada. E um potinho daquele lá, você faz várias peças, né? É uma peça super legal de decoração e vai dar um aspecto bem diferente aí na sua casa. E você tá se perguntando, né? Como que eu pendurei o prato? Muita gente me envia mensagem perguntando como que foram pendurados esses pratos. E esse tipo de sistema que eu comprei, eu achei numa loja de artesanato. Mas uma dica pra você, você pode utilizar aquele lacrinho que vem nas latinhas. Você pode colar ele atrás do prato e dar o mesmo efeito do que esse tipo de acabamento aqui que você utiliza, esse ganchinho, tá? Então fica super legal e é muito fácil de fazer. E se você então gostou desse vídeo, curte, compartilha. E eu fico esperando a sua foto de como ficou a sua decoração com os pratos na sua casa. Um beijo e até a próxima dica. Tchau!